Acender a luz Voar, voar no som Por que será que o pensamento Esse eterno viajante Nos carrega a todo instante Sempre a procurar Horizontes Com as canções Eu via via Um violeiro sempre veio Nos versos amigos meus Navegantes indomáveis Dessa paixão Cortar o ar Caçar o tom Deixar a mão Guiar meus sonhos Nas terras do sentimento Como faz um viajante Sempre a procurar Horizontes Segundo Amém. Horizontes, com as canções Eu vi a vida, um violeiro sempre veio Na lida dos dias meus que só querem ver o vento e viajar Voar, voar no som, por que será que o pensamento Esse eterno viajante nos carrega a todo instante Sempre a procurar horizontes Eu vi a vida, um violeiro sempre que só querem ver o vento e viajar